SILIMAMO Ele tomou a arma do polícia Olha lá, o ladrão acabou de tomar a arma do pólice A polícia enquadrou ele Ele acabou de tomar a arma do polícia A vegetable está com a arma do polícia na mão Olha lá Ele acabou de tomar a arma do polícia aqui E aí Steve? Espera aí Steve Acabou de tomar a arma do polícia Polícia Fica tranquilo, a gente está dando apoio pra polícia aqui Cadê o parceiro? Cadê o parceiro? O parceiro deixou na mão, porra? Cadê o seu parceiro? Pega o ladrão, pega o ladrão. Cata o ladrão. Tem algema aí não? Cadê a algema? Cadê a algema? Cadê a algema? Olha a algema a ele. Gema ele. Qual que é o rio aí? Ele foi roubar? Isso. Estão filmando aqui. Não, estão filmando o ladrão. Só o ladrão. Vai meter do louco nada. Deixou o louco ali, caralho. Cadê o louco mais de lá? Então, porra, o cara de... O parceiro deixou na mão, porra. Fica com a senhora. Tá com a blá, tá com a blá. Tá com a blá. Tá com a blá, tá com o bar. Tá com a blá. Tá com a blá. Tá com a blá. Olha esse o papai mole mesmo. Aí, sai. Solta a mão! Solta a mão! Caminhão, não sei… A dor passou! Prostou! 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 Prostou!